Uma nova investida contra os baloeiros. Hoje mais 10 balões foram apreendidos em São Gonçalo. Desde o início do ano, vamos contar, 113 já foram recolhidos no Rio e em toda a região metropolitana. Policiais do Batalhão Florestal checavam mais uma informação do Disque Denúncia. Nesta vila, no bairro do Rocha, em São Gonçalo, funcionava uma fábrica de balões. De acordo com os policiais, todos os balões encontrados na casa foram fabricados recentemente e estavam prontos para serem entregues aos grupos de baloeiros. São muitos os flagrantes de perigo. Eles caem no meio da mata, em cima das casas, na ponte Rio e Terói. E aqui um brinquedo infantil foi tomado pelo fogo após a queda de um balão. É risco aí ao patrimônio do particular, ao patrimônio público, risco a toda a sociedade. Apesar da lei que proíbe essa prática, ainda é muito comum pessoas soltarem balões em São Paulo. Essa atitude irresponsável pode causar incêndios, derrubar aeronaves e até matar pessoas inocentes. O balão cai em cima da rede elétrica. Dezenas de pessoas ignoram o perigo e tentam resgatá-lo. Não dá pra ver, mas a chama continua acesa. Pouco depois, o balão ganha força e sobe novamente. Os baloeiros continuam atrás, tentam apagar a tocha com as mãos e disputam quem vai ficar com armação de metal. Produzir, soltar, vender ou transportar balões é crime ambiental com pena de até três anos de prisão. Um outro balão caiu na guarita de um prédio. Um adolescente invadiu o edifício. Flagrante da irresponsabilidade em Niterói, no Rio de Janeiro. Um balão de 15 metros de altura caiu nos fios de uma rede elétrica. O balão arrastava uma enorme faixa de tecido que ficou presa nos fios e logo depois caiu. Alguns moradores tentaram pegar o balão. O fornecimento de energia elétrica na rua teve que ser cortado. Apesar do perigo, ninguém se feriu. O nosso objetivo é a descriminalização e a regulamentação do balão, do balão junino. Que é o balão ligado às festas dos santos, Santo Antônio, São João e São Pedro, da Igreja Católica. O balão tem uma raiz nas tradições religiosas. E nós pretendemos que esse momento seja reconhecido pelas autoridades públicas e que nós continuemos com essa tradição. Sim, hoje é proibido, todo mundo sabe, mas o balão nunca vai acabar para ninguém, mesmo sendo proibido. Por quê? Porque é como a vida da gente, né? É como a vida. A gente vai morrer gostando do balão, vai morrer querendo fazer o balão. Balão, eles dizem que balão mata. Quantos óbitos? Quantos óbitos eles apresentam como resultado dessa afirmação? Balão derruba avião. Quantos aviões caíram em razão de uma colisão com o balão? Balão incendeia residências. Quantas residências foram incendiadas em 300 anos de balão? É preciso que haja uma prova dessa afirmação da mídia. Não existe incompatibilidade da minha posição de oficial da Polícia Militar, amante do balão. Eu sou um cidadão brasileiro. E o balão, pra mim, foi herança recebida dos meus familiares, dos meus pais. Meu pai levava pra casa sumaços de papel de seda e fazia os balões em cima da mesa da minha casa. E eu aprendi a fazer balão vendo ele fazer os balões. Como é que eu vou admitir que hoje eu sou criminoso e o meu pai foi que me levou ao crime? Graças a Deus, peguei uns policiais conscientes que eles chegaram, eles viram que aqui se tratava de uma família. Porque eles vendem seu, já com o espírito preparado, que eles vão encontrar bandido, que eles vão encontrar uma pessoa que vai destratar. Porque a televisão vendeu pra ele também. Porque a televisão vende isso, né? Ela é uma formação de opinião, né? E aqui, quando eles chegaram, eles viram que não era nada disso. O baloeiro é o único ser humano que consegue controlar o fogo. O baloeiro sabe, ó, vou fazer uma bucha que vai levar meia hora, vou fazer uma bucha que vai levar duas horas. É o único ser humano que controla o fogo. Nem bombeiro que apaga fogo não sabe controlar o fogo. O baloeiro sabe. Depois de muitos anos de publicidade da Globo contra a Mongófiera e as pessoas que fazem a Mongófiera, nós nos tornamos de pessoas de bom, que faziam coisas boas. Nós nos tornamos de pessoas criminosas. Mas não mudou nada do que faziamos 20 anos antes do que faziamos hoje. São tantas outras equipes, não sei dizer se são de mais que a 1980, mas eu sei que são tantíssimas, que fazem voar de Mongófiera, que ainda chegam até 70 metros. Mas aquilo que mudou é que fazem voar longe da cidade. Devem andar 80, 100 quilômetros para fazer voar uma Mongófiera. Mas isso mostra a resistência e que também com uma lei assim não será suficiente para terminar a Mongófiera. Porque a expressão de uma cultura é mais do que uma pessoa, como a Rede Globo, ou uma instituição que deseja. A expressão do povo é muito mais do que isso, do que uma vontade de uma pessoa. E assim eu acredito que a Mongófiera não terminará mais. E assim eu acredito que a Mongófiera não terminará mais do que fazer voar de Mongófiera.